Auto-hemoterapia cura pênfigo foliáceo, fogo selvagem. Lívia Santana relata que pela auto-hemoterapia foi curada de pênfigo foliáceo, doença popularmente conhecida como fogo selvagem. Após consultas com os melhores dermatologistas do Rio de Janeiro, duas biópsias confirmaram a doença. Ela narra que nenhum medicamento resolveu, até que ela começou a receber aplicações de auto-hemoterapia. Durante 4 meses, ela fez aplicações de 10 mililitros, porém com pouco efeito. E após alternar as aplicações para 20 mililitros no primeiro mês, e 10 mililitros no segundo, em 3 meses ela ficou curada. Lívia publicou seu testemunho com registro fotográfico em um grupo no Facebook, para ajudar outras pessoas. Lembre-se que contra fatos e fotos não há argumentos. Então sua ajuda é muito importante. Faça sua parte, divulgando seu testemunho. Muitas pessoas se afizeram. Divulguem seus laudos, fotos, examens e outros documentos, mostrando de maneira clara, que a auto-hemoterapia é eficaz e muito beneficia. E aí? Gostou do vídeo? Então clica o botão gostei e inscreva-se no canário. Arrivederci. E aí? E aí? E aí? E aí?